O Feminíssimo agora chegou aqui na Batô Gente, já faz alguns programas que eu estou falando pra vocês Do quanto a Batô é bacana e do quanto a Batô cresceu A Batô hoje, ela se preocupa com toda a nossa obra Tudo que a gente precisa, seja pra reformar, pra construir A gente encontra aqui na Batô E hoje nós vamos falar de uma outra marca Que também está agregando valor aqui na Batô E que tem aqui a pronta entrega Que é a Luso Revestimentos Eu estou aqui com a Monique, tudo bom Monique? Tudo bom A Luso é de gravataí, não é? Exato E agora faz parte aqui da Batô também A gente encontra Luso aqui na Batô Exatamente, é uma parceria que nós temos com a Batô Justamente por ser uma loja especializada em acabamentos Que é o nosso perfil de clientes Claro E o que é muito bom, gente Porque a Batô fica localizada num ponto maravilhoso Que é aqui na Anitta Garibaldi Em frente à Igreja Monte Serra Tem estacionamento E aqui, ó Em plena Anitta Garibaldi a gente encontra tudo Mas tudo para uma casa É um shopping de casa E o que a Luso tem, Monique? Assim, ó A Luso trabalha com um portfólio bem interessante de pastilhas Materiais que é utilizado para fazer uma personalização exclusiva E tudo pronta entrega, não é? Tudo material pronta entrega Eu quero mostrar para vocês isso aqui Que eu fiquei, assim, ó Muito encantada Olha o que é isso aqui Parece uma Madre Pérola, não é? Exato Ela tem essa proposta de trazer Esse desempenho de produtos Isso aqui usaria onde? Num lavabo? Num lavabo Fica perfeito num lavabo Olha que luxo, gente Fantástico E, assim, ó Nossa preocupação maior com o nosso cliente É todo ano estar trazendo novidades Claro Então, esse ano aqui Nós entramos com 15 novos modelos E bastante modelos exclusivos também Então, uma coisa que O cliente que vir até a Bató Também vai estar tendo acesso a esse tipo de material Que diversifica a sua obra Coralho, não E a gente gosta de ter Quando a gente investe numa obra Quer ficar com a casa bonita Tu quer peças diferentes, não é? Exato Tudo isso aqui é uso Tudo Que a gente está pegando Tudo é uso É, um dos pontos fortes Dos materiais que nós utilizamos É a composição dele Tá É, boa parte desse material aqui Como podem perceber É composto com pedra mármore Olha que bacana São maravilhosos É, pedras lapidadas Em formato de diamante E cristais Então, é um material considerado De altíssima qualidade Claro Então, o cliente que compra o material Pra estar personalizando a obra dele Ele também está conseguindo É, teoricamente Está supervalorizando o investimento Não, e Monique E tem uma questão Que eu acho que a gente tem que levar em consideração Gente, quando uma visita vai na casa da gente Primeiro Um dos pontos altos da casa É o lavabo Porque é como se estivesse fazendo um carinho pra pessoa Ela vai entrar no lavabo E outra situação também É que a maioria dos apartamentos e casas hoje Tem a cozinha integrada Então a gente precisa ter revestimentos chiques e bacanas Não é? Exato Olha o que é essa peça aqui Que parece um trissê, não é? Exato O que é isso aqui de lindo? É lindo E de diferente Essa é uma nova tendência mundial Inclusive É bem bacana Essa parte que está se colocando É que nós temos também O cuidado de estar vendo o que o mundo Está lançando de novidades Claro E trazendo de primeira mão aqui pro Rio Grande do Sul E pros nossos clientes parceiros Claro Esse material aqui é lançamento Ele é feito de vidro Olha que bacana Não, ele é incrível Ele é incrível Outro material que é lançamento É esse aqui, ó É em porcelana É feito 3D Que bonito Gente, que tem um acabamento exclusivo Diferenciado Super utilizados também em cozinha Assim como esses que são inox Não, é um mais lindo do que o outro Se a gente tivesse que escolher Nem saberia qual, não é? Exato Além de revestimentos Assim, qual é o outro tipo de produto Que a Luz trabalha? Então, nós temos uma forte atuação No piso vinílico Tá Que também se encontra aqui na Baton Também se encontra toda a linha na Baton O material também está pronto e entrega O cliente que vira até a Baton Ele escolhe o material que ele quer E já sai com a decoração pronta Não só com a decoração Mas sai com a mão de obra Sai com a supervisão da obra Tem coisa melhor? Não tem, né? Isso é essencial Não tem a dor de cabeça A obra deixou de ser uma dor de cabeça com a Baton Não é? Exato É isso aí, gente Hoje nós apresentamos pra vocês Então, a Luz o Revestimentos Que você encontra aqui na Baton Porque a Baton trabalha com as melhores marcas E além disso A Baton faz sempre um orçamento bacana pra você Então, quer reformar a casa? Construir? O lugar agora é aqui na Baton Porque aqui a gente encontra tudo Até a mão de obra E também tem uma doença